Boa noite. Boa noite. MPL faz o quarto protesto contra o aumento das tarifas no transporte público. FAB diz que conjunto de fatores motivou a queda do avião de Eduardo Campos. Cunha pede ao STF para paralisar a investigação contra ele na Lava Jato. Idosa pode ser a primeira vítima de fumaça tóxica no Guarujá. FMI piora a projeção e diz que PIB do Brasil não deve crescer no ano que vem. Após projeto experimental, Piracicaba elimina 82% de larvas do Aedes aegypti. ONU aponta que violência matou quase 19 mil civis no Iraque. Em Brasília, a Força Aérea Brasileira divulga relatório final sobre o acidente aéreo que matou Eduardo Campos. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a tripulação fez um trajeto de pouso diferente do recomendado. Tanto na descida para a base aérea de Santos, quanto na arremetida, quando o piloto tentou retomar o voo por não ter conseguido descer. Os radares detectaram uma rota não recomendada no mapa. De acordo com o relatório, a tripulação também não informou sua localização precisa para a torre nos momentos em que isso é exigido. A perícia feita nos destroços apontou que o trem de pouso estava recolhido no momento da queda e que outros acessórios utilizados para reduzir a velocidade da aeronave no pouso também estavam todos fechados, diferentemente do que deveria acontecer durante uma aterrissagem. O relatório ainda diz que o avião não pegou fogo durante a queda. O acidente aconteceu em agosto de 2014 e vitimou sete pessoas, entre elas o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Na época, ele era candidato à presidência da República pelo PSB. Além dele, morreram seu assessor, dois fotógrafos, um jornalista, o piloto e o copiloto. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tenta suspender a investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal até que termine seu mandato no cargo no início de 2017. Os advogados argumentam que, assim como o presidente da República, Cunha, por ser o terceiro na linha sucessória, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. A Procuradoria-Geral da República acusa Cunha de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nega. Ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, afirma que ex-ministra Ideli Salvat e ex-deputado petista João Paulo Cunha ajudaram o transportador a renegociar dívidas com a BR Distribuidora. Segundo Cerveró, o assunto foi tratado em um almoço em Brasília com a presença dos dois. As informações foram dadas aos investigadores da Lava Jato quando Cerveró estava negociando sua delação premiada. Ideli foi ministra de Direitos Humanos, da Pesca e de Relações Institucionais no governo Dilma. Atualmente é assessora da Organização dos Estados Americanos, a OEA, nos Estados Unidos. João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi condenado no mensalão petista a seis anos e quatro meses de prisão e cumpre pena em regime domiciliar. De acordo com o ex-diretor da Petrobras, Ideli e Cunha trataram da renegociação de uma dívida de cerca de 90 milhões de reais da empresa Transportes Dalsóquio com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. A empresa é de Santa Catarina, estado onde Ideli fez carreira política. Cerveró não revelou a data do encontro, mas disse acreditar que tenha sido no período em que foi diretor de finanças da BR Distribuidora, cargo que assumiu ao deixar a Petrobras em 2008 e no qual permaneceu até 2014. Cerveró também disse acreditar que Ideli e outros políticos receberam propina pelo negócio. Segundo ele, a Dalsóquio é a maior transportadora da BR Distribuidora e também recebeu ajuda no governo Fernando Henrique Cardoso. Ideli Salvat informou que não tem nenhuma recordação de reunião com Nestor Cerveró para tratar de qualquer assunto. A BR Distribuidora informou que não comentaria o caso. João Paulo Cunha e Fernando Henrique Cardoso não se pronunciaram. A Petrobras encolheu 85% em valor de mercado desde o máximo histórico da estatal na Bolsa em 2008. Segundo o levantamento da consultoria economática, em 21 de maio de 2008, a estatal chegou a ser avaliada em 510 bilhões de reais. Ontem, com as ações cotadas a menos de 5 reais pela primeira vez desde 2003, a petroleira passou a valer 74 bilhões de reais. Uma desvalorização de 436 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Em 21 de maio de 2008, eu estava escrevendo o livro que sei de Lula no escritório na Rua Boa Vista e vi aquela farra que foi feita em torno desse grande recorde da Petrobras. Hoje, lamento informar que há duas semanas, na praia do Leme, no Rio, eu não conseguiria comprar um coco, que custa 6 reais, com a ação da Petrobras. O caso da Petrobras é um caso dramático, porque com a Lava Jato, nós descobrimos que aquela conversa, que a Petrobras era o patrimônio nacional e que não podia ser privatizada, era uma grande preparação para um grande assalto, talvez o maior assalto da história da humanidade. Esse assalto foi descoberto graças a um golpe de sorte, a Operação Lava Jato. Isso tem trazido graves problemas para o governo e para os partidos do governo, PT, PMDB e seus aliados. Não tem, contudo, contido o cinismo com que se trata o problema da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras está financiando, está bancando uma reunião do tal Fórum Social em Porto Alegre para defender o mandato da Dilma. A Petrobras. Agora, a Petrobras está com tanto dinheiro para bancar esse tipo de coisa, que o senador Roberto Requião apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, um projeto para tirar dinheiro do nosso bolso para cobrir o rombo da Petrobras. Quer dizer, é o caso de um roubo duplo. Ou seria um roubo ao quadrado? Quer dizer, no caso, os quadrados somos realmente nós. Hoje, também, o governo anunciou um programa muito bom, que é um programa que vai dar uma aliviada, uma flexibilizada no tal do conteúdo nacional. Se usou muito esse negócio do conteúdo nacional em nome do socialismo, mas na prática para aumentar o bolo a ser roubado de dinheiro na Petrobras. Agora, está sendo aliviado através disso e toda essa mímica, toda essa farsa continua sendo feita para vir com a história de que nós precisamos fazer uma vaquinha para salvar a Petrobras. A Petrobras. Pense muito nisso. A Petrobras foi usada como discurso para política, na campanha, porque estavam querendo privatizá-la. A Petrobras não foi privatizada, ela foi assaltada e está numa tal situação que hoje, provavelmente, a única solução seja privatizá-la. Você pensou nisso? Pois é. Quinta-feira, eu estou de volta, direto ao assunto. Inter. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, vai prestar depoimento à Polícia Federal no próximo dia 28, em inquérito relacionado à Operação Zelotes. A investigação mira em suspeitas de compras de medidas provisórias e pagamento de propina a integrantes do CARF, órgão vinculado à Fazenda. Em dezembro, Mântega teve seus sigilos fiscal e bancário quebrado por determinação judicial. O advogado do ex-ministro, José Roberto Batóquio, afirmou que seu cliente será ouvido na condição de testemunha. Diz ainda que a investigação não aponta nada que indique ilegalidades cometidas por Mântega, somente menções a apelidos que foram atribuídos a ele. Pesquisa Ibope, encomendada pela Fê Comércio e pela Rede Nossa São Paulo, mostra que a avaliação da gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT, piorou. O estudo feito desde 2009 revela também o que pensam os paulistanos sobre a qualidade de vida na cidade. São avaliados 25 grandes temas, como a confiança nas instituições e a gestão pública. Neste ano, foram ouvidas cerca de 1.500 pessoas em todas as regiões da cidade. A avaliação ruim ou péssima da gestão de Fernando Haddad subiu de 40% para 56%. O número de pessoas que aprovam a gestão caiu de 15% para 13%. Tanto o prefeito quanto outros possíveis pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano foram convidados para o lançamento da sétima edição da pesquisa, que revela os indicadores de bem-estar do município. Mas poucos compareceram. Entre os destaques negativos, a avaliação de que a insegurança aumentou. Subiu de 89% para 92% o número de pessoas que acham que São Paulo é pouco ou nada segura. O maior medo continua sendo da violência em geral. Cresceu também o número de pessoas que usam a saúde pública na cidade. Há até uma discreta melhora nas notas dadas ao atendimento. Mas o tempo de espera por uma consulta ainda é um problema. Subiu de 78% para 98 dias. O transporte público municipal também é alvo das reclamações. O tempo de espera do ônibus subiu de 20% para 21 minutos em média. É um contexto de crise econômica, de crise política, de falta de expectativas de curto prazo, de uma melhora. Então as pessoas, de uma certa maneira, revelaram esse mau humor, esse pessimismo, numa série de respostas que deram às perguntas da pesquisa. Quando há a percepção de que está tudo tão ruim assim, a vontade que dá é de arrumar as malas e sair por aí. E é o que muitas pessoas disseram aos pesquisadores esse ano. Não é uma vontade de viajar para tirar férias, não. Tem muita gente dizendo que deixaria de morar em São Paulo se pudesse. Sete entre dez entrevistados disseram que se mudariam da cidade. 36% dizem que a qualidade de vida aqui piorou muito. Por causa disso, Raquel, que é empresária, estuda a possibilidade de se mudar há algum tempo. São Paulo está se tornando inviável. Você não consegue ir e vir, você não consegue acesso a coisas mínimas num custo compatível. Se o paulistano não se apropriar da cidade e não viver como ele vive na sua casa, colocando os seus desejos, as suas regras, os seus cuidados, a cidade está em franca decadência. O Fundo Monetário Internacional divulgou o relatório com previsões bem pessimistas para o Brasil. De acordo com o documento, o Produto Interno Bruto, o PIB, deve sofrer queda. E o país vai viver uma estagnação econômica até 2017. Descontentes com a economia e a alta dos juros, várias centrais sindicais fizeram um protesto em frente à sede do Banco Central aqui em São Paulo. O objetivo da manifestação é sensibilizar o Comitê de Política Monetária, o COPOM, a reduzir a taxa de juros. Sindicalistas ligados a várias centrais permaneceram na calçada, sem atrapalhar o trânsito. Uma espécie de guilhotina foi usada para criticar as altas taxas de juros. O Conselho de Política Monetária se reúne pela primeira vez neste ano, hoje e amanhã, para reavaliar o tamanho da Selic, a taxa básica que serve de referência. A decisão do COPOM pode mudar depois que o Fundo Monetário Internacional afirmou que a economia brasileira deve encolher mais que o previsto. A retração esperada agora é de 3,5% no PIB neste ano. Antes, a expectativa era de queda de 1%. Em 2017, segundo o FMI, a economia deve permanecer estagnada. O presidente do Banco Central classificou as mudanças na previsão como significativas. Alexandre Tombini sinalizou ainda que a revisão do FMI vai ser considerada pelo COPOM para definir a taxa de juros. A expectativa do mercado é de um aumento de meio ponto percentual na Selic, que deve passar de 14,25% para 14,75% ao ano. E uma taxa de juros de 14, 15% é inaceitável. A economia não aguenta. Quem tem dinheiro vai pôr dinheiro no banco e vai piorar a situação que já é grave. Ou seja, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a recessão, vai aumentar a inflação que o governo quer controlar. Paulinho da Força reassumiu na semana passada a presidência da Central Sindical, depois de dois anos afastado. No Congresso Nacional, cumpre o segundo mandato como deputado federal pelo Solidariedade, partido que também preside. Paulinho foi um dos articuladores para a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A situação é de uma simplicidade estarrecedora. Enquanto a economia derrete, Dilma Rousseff prioriza na política a escolha do líder do PMDB na Câmara. De acordo com os números do FMI divulgados hoje, a economia do Brasil encolheu 3,8% em 2015, deve murchar mais 3,5% em 2016 e ficará estagnada em 2017. Crescimento econômico, se houver, só em 2018. E Dilma Rousseff desperdiça o seu tempo, combinando com assessores o oferecimento de um ministério, Ministério da Aviação Civil, para um inexpressivo deputado do PMDB de Minas Gerais, Mauro Lopes. Com esse gesto, o Palácio do Planalto pretende obter, por hora sem sucesso, o apoio da bancada do PMDB mineiro à recondução do líder Leonardo Pisciani à liderança do PMDB na Câmara. A escolha do líder do PMDB na Câmara não interessa nada ao brasileiro que perde o emprego ou que molha a camisa para pagar as suas contas e encher a geladeira. Mas Dilma Rousseff aposta um ministério nesse jogo, pela simples razão de que Leonardo Pisciani é contra o impeachment. A situação é mesmo de uma simplicidade estarrecedora. Agindo como age, Dilma Rousseff tem tudo para espantar de vez o fantasma do impeachment. Definido que a presidente permanecerá ao volante pelos próximos três anos, resta responder uma pergunta muito simples. Qual será o itinerário? Boa noite. Um homem suspeito de furtar uma jovem que foi estuprada no domingo no Parque Ibirapuera foi detido na Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu perto do Portão 6. Segundo a polícia, a jovem disse que conheceu o rapaz no parque e manteve relação consensual com ele. Mas depois, outros homens teriam se aproximado e a estuprado. O rapaz, que estava com ela, foi embora, levando o celular. Ele tentava vender o aparelho e a polícia interceptou a ligação. O homem detido foi indiciado por furto e liberado após pagar fiança. A polícia também investiga o estupro de outra jovem de 16 anos, que teria ocorrido também no domingo à noite, próximo ao Museu de Arte Moderna. O parque ficou lotado por causa de um rolezinho, mas as jovens disseram que não foram ao local para o evento. E a polícia não tem evidências ligando os casos ao rolezinho. A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que a Polícia Civil tenta localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações. Piracicaba elimina 82% de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, do zika e da chikungunya. O resultado foi alcançado com uma versão transgênica do mosquito da dengue. Foi criada uma linhagem de mosquitos machos com um gene que faz todas as suas larvas, machos e fêmeas morrerem antes de chegar à fase adulta. Esses mosquitos foram soltos em uma área experimental. Na temporada 2014-2015, o bairro tinha apresentado 133 casos, maior índice da cidade. Na temporada seguinte, foi registrado apenas um único caso. Agora, a Prefeitura de Piracicaba planeja ampliar a experiência para as áreas centrais da cidade. O mosquito modificado ainda não tem autorização da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para ser liberado em escala comercial e ilimitada. E a empresa produtora do mosquito só pode fazer testes em áreas experimentais e restritas. O incêndio ocorrido no terminal portuário, no Guarujá, pode ter feito a primeira vítima. Leia Magalhães de Maria, que morava no bairro Sítio Paicara, no distrito de Vicente de Carvalho, morreu ontem. Um laudo do IML apontou como causa da morte insuficiência respiratória, pneumonite química e inalação de fuligem em gases tóxicos. O incêndio no porto terminou 37 horas após o vazamento de gás. A fumaça se espalhou por quatro cidades da região. Pelo menos 175 pessoas precisaram ser medicadas. Na quinta-feira, após inalar a fumaça, a idosa apresentou náuseas, vômito e asfixia. Ela deu entrada em um hospital da região e foi liberada. Então, um dos filhos a levou para Jundiaí, no interior de São Paulo, cidade onde ele reside. Com os mesmos sintomas, a aposentada foi encaminhada para o Hospital das Pitangueiras, em Jundiaí, onde recebeu cuidados médicos e foi liberada. No entanto, os sintomas persistiram e ontem a idosa foi encaminhada para o mesmo hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel. Por volta das 11 horas da manhã, foi decretada a morte. De acordo com a guia médica emitida pelo Hospital Pitangueiras, ao qual o portal de notícias G1 teve acesso, Leia faleceu devido a problemas relacionados à fumaça tóxica. Um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. A chuva diminui em boa parte do estado amanhã. Mesmo assim, a nebulosidade ainda persiste sobre a faixa leste, mas a chuva só é esperada mesmo no Vale do Paraíba. São aguardadas pancadas de chuva também no norte paulista. Já nas outras áreas, tempo ensolarado e sem chuva. No centro-oeste, máximas amanhã de 31 graus em Presidente Prudente e de 29 em Marília. Já no centro-norte, a máxima deve chegar aos 30 graus em Bauru e aos 32 em Araraquara. E na faixa leste, por causa do céu com muitas nuvens, o sol mal aparece e a temperatura não sobe, continuando amena. A máxima não deve passar dos 24 graus em Caraguatatuba. Até quinta-feira, tempo instável aqui na capital, com pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Máximas de 25 graus amanhã e de 26 na quinta. E na sexta-feira, a nebulosidade diminui, o sol brilha mais forte e a máxima sobe para os 27 graus. A seguir, novo ato do MPL na capital paulista. No Paquistão, o atentado deixa 11 mortos. E o ONU diz que violência matou quase 19 mil civis no Iraque. Está vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um calcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo. Somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só a missão. É, se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o Espírito Olímpico. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um calcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. O produto interno bruto da China cresceu 6,9% em 2015, o pior resultado desde 1990. Os dados divulgados hoje confirmaram a perda de impulso da segunda maior economia do mundo, o que vem afetando a atividade e os mercados globais. Este foi o quinto ano consecutivo de desaceleração da China. E a expectativa de economistas é que essa desaceleração continue em 2016. Essa freada também é sentida aqui no Brasil, já que o país asiático é o principal destino das exportações brasileiras. Relatório das Nações Unidas aponta que chega a quase 19 mil o número de civis mortos nos últimos dois anos no Iraque. O Estado Islâmico mantém pelo menos 3.500 escravos no país. O relatório da ONU denuncia um impacto grave e generalizado do conflito no Iraque sobre os civis. Quase 19 mil pessoas morreram e 3,2 milhões foram deslocadas dentro do país desde janeiro de 2014. Cerca de 3.500 pessoas, principalmente mulheres e crianças, são mantidas escravas por membros do Estado Islâmico. O documento denuncia atrocidades do grupo terrorista, como mutilações, assassinatos em espetáculos públicos, violência sexual, uso de crianças como escudo e execução de crianças que tentam fugir. Muitas valas comuns foram descobertas em áreas que estiveram sob controle dos jihadistas. No Paquistão, um homem-bomba matou pelo menos 11 pessoas. O suicida, guiando uma moto cheia de explosivos, bateu num posto de verificação e no carro de um oficial. Entre os mortos estão quatro policiais e sete civis, incluindo duas crianças e um jornalista local. A explosão aconteceu numa área em que as forças de segurança lutam contra o Talibã paquistanês e outros grupos militantes. Um comandante local do Talibã diz que o ataque foi uma resposta ofensiva das forças de segurança contra os insurgentes. Morreu hoje o diretor de cinema italiano, Héctor Scola, aos 84 anos. Ele estava internado em estado grave desde o domingo na ala de cardiologia do Hospital Policlino, em Roma. Scola estreou no cinema em 1964 com a comédia Fala-se de Mulheres. Em 1974, ganhou o prêmio César de melhor filme estrangeiro com Nós que nos amávamos tanto. Dois anos depois, venceu o prêmio de melhor diretor em Cannes por Feios, Sujos e Malvados. O último filme de escola foi Que Estranho Chamar-se Federico, de 2013, em que homenageia o amigo e conterrâneo Federico Fellini, morto em 1993. O Movimento Passe Livre realiza quarto ato contra o aumento da tarifa do transporte público. Os manifestantes saíram do cruzamento das avenidas Faria Lima e Rebouças e, mais uma vez, dividiram-se em dois grupos. Não houve registros de atos de violência ou vandalismo. Pontualmente, às cinco da tarde, o cruzamento entre as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças foi tomado por manifestantes. Já sabendo da interdição, a polícia militar havia desviado o trânsito. Quem saía do trabalho teve de seguir a pé. Na verdade, eu desci do ônibus, né? Eu estava a caminho e precisei descer do ônibus. Agora, vamos ver, né? Se a estação está aberta, não sei como é que está, para tentar pegar uma alternativa aí para poder ir embora para casa. O povo tem que buscar os seus direitos, tem que reclamar. Deixe que seja de maneira pacífica, tranquila, é isso? Então, eu acho que eles têm o direito, então eu apoio o movimento. É só dar uma caminhadinha aqui, tem o metrô aqui perto. Assim como nas outras três manifestações, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o movimento Passe Livre informou o trajeto poucas horas antes do ato. Toda a ação da polícia militar tem que ser planejada. Além de todo esse aparato policial e planejamento que nós fazemos, tem outras coisas envolvidas, que é o desvio de linhas de ônibus, o itinerário de ambulâncias, as próprias pessoas precisam ser avisadas até para se desviar desses locais Então, o aviso breve é importante por isso. Às sete horas, dois grupos se formaram. Um seguiu para o Palácio do Governo, no Morumbi, e o outro foi para a Prefeitura, no centro. Subindo pela Rebouças, muitos mascarados se juntaram aos manifestantes. Aqui próximo à região da Avenida Paulista, deu para ter noção que a expectativa que a Polícia Militar tinha antes do início da manifestação foi confirmada. Este grupo, que seguia a sentido à Prefeitura, realmente aumentou o número de manifestantes ao longo do trajeto, subindo aqui à Avenida Rebouças. Quando a manifestação chegou aqui, até a Avenida Paulista, o clima começou a ficar mais tenso, justamente porque um grupo maior de mascarados foram até à frente da manifestação e se aproximaram ainda mais do cordão de isolamento da Polícia Militar. Ao menos duas pessoas foram presas, portando um martelo e um estilingue. Por volta das nove da noite, os manifestantes chegaram até a Prefeitura. Mesmo horário que o outro grupo chegou ao Palácio do Governo, onde o policiamento foi reforçado. Em Morumbi, o ato terminou sem registros de tumulto. E agora há pouco, a PM fechou a entrada do metrô República. Os passageiros estão saindo aos poucos, mas ninguém entra. Um grupo de manifestantes teria tentado pular a catraca. O MPL marcou o próximo ato para quinta-feira no Terminal Parque Dom Pedro. E também nesta noite, outro ato contra o aumento das passagens aconteceu em Itaquera, na zona leste da cidade. O protesto organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto terminou por volta das nove horas da noite e reuniu cerca de cinco mil pessoas, segundo os organizadores. A edição das dez do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Bono, todo seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, onze e meia da noite, o fotógrafo de guerra André Lyon responde tudo em A Máquina. Assista agora, todo seu. Transcrição e Legendas Pedro Negri